Estamos aqui no bairro Estoril, na rua Geraldo Vasconcelos, o ponto da linha 9202. É uma demanda antiga em indicação dos moradores do bairro. Há mais de 15 anos, os moradores têm lutado para que essa linha abrange o bairro como um todo e, finalmente, está sendo atendido, graças à intervenção do vereador Elvis. É uma insatisfação, depois de um grande tempo de estar lutando por isso, a gente vê a linha sendo efetivada no bairro. E esperamos que a comunidade usufrua desse benefício. Agradecemos o vereador.